Às vezes, um amigo é muito mais do que amigo. Ele é tão amigo que as pessoas perguntam, é seu irmão? É isso que a gente vai cantar. Um amigo pode ser que nem irmão. Um irmão precisa sempre ser amigo. E eu quero ser irmão, ser amigo pra valer. Quero amar sem distinção, do jeitinho que Deus quer. Quero amar como Jesus amou. Por isso eu vim aqui, eu vim com meus irmãos. Aprender a ser amigo. Aprender a ser cristão. Aprender a ser amigo. Aprender a ser cristão. O amigo pode ser que nem irmão. O irmão precisa sempre ser amigo. E eu quero ser irmão, ser amigo pra valer. Quero amar sem distinção, do jeitinho que Deus quer. Quero amar como Jesus amou. Por isso eu vim aqui, eu vim com meus irmãos. Aprender a ser amigo. Aprender a ser cristão. Aprender a ser amigo. Aprender a ser cristão. Aprender a ser cristão. Aprender a ser cristão. Aprender a ser amigo Aprender a ser cristão Aprender a ser amigo Aprender a ser cristão Aprender a ser cristão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto